Um evento literário em São Bernardo do Campo, na Biblioteca Monteiro Lobato. A convite de um guerreiro, o Leonardo Thompson, que resolve regimentar os escritores para a gente celebrar a literatura aqui na Biblioteca Monteiro Lobato, no ABC Paulista. Isso é muito bom, porque eu acho que a literatura tem que estar em todo canto, em toda a paisagem, em toda a geografia, e com amigos queridos ao meu lado, conversando sobre aquilo que eu amo, que é a minha paixão, os livros. Então, eu acho que é fundamental. Esses encontros, de alguma forma, humanizam a literatura. Bom, fazer um evento em biblioteca, eu acho que é sempre uma alegria. Eu estive no interior de São Paulo também, e eu sinto que onde tem evento, a biblioteca que sempre está viva, com pessoas, com leitores novos chegando também. Bom, um evento como o de hoje, eu acho importantíssimo, especialmente numa biblioteca pública. Especialmente para as pessoas que normalmente não se interessariam pela literatura, ou não se interessariam por determinados livros, determinados autores, têm uma oportunidade de conhecer um pouco mais. E conhecer de uma forma indireta, mas ao mesmo tempo de uma forma bastante concreta. Então, me parece que é essencial e também para trazer vida para as bibliotecas. Porque quando você traz os autores, tem o evento, tem gente que vem, as pessoas começam a circular e esse é o primeiro passo também para os livros circularem, que é o objetivo de todos nós. Bem, voltar a esta biblioteca pública, onde por diversas vezes eu participei de atividades nos anos 90, começo dos anos 2000, é sempre uma alegria. Biblioteca é um lugar mágico. Já dizia o Borges, onde habitam todos os espíritos da humanidade. Estar em uma biblioteca pública em especial já é um fato muito auspicioso. E estar ao lado de escritores que eu sou leitora e admiro é outro fato também interessante. É uma alegria realmente voltar aqui. Espero que a gente faça um encontro memorável. A importância de um evento como esse de reunir pessoas do universo da literatura que está sendo produzida hoje no Brasil, algumas poucas pessoas, claro, tem muita gente produzindo. Mas, primeiro, é de troca. A gente trocar ideias, a gente poder conhecer melhor, inclusive, o que pensa. Porque a gente conhece já os trabalhos dos autores, que são amigos, etc. Mas essa troca de ideias que pode rolar num bate-papo como esse, eu acho muito bacana. Outra coisa, o fato de que fazer tudo isso dentro de uma biblioteca pública, num país em que a literatura e a leitura são coisas raras e precárias ainda, nós ainda somos um país de pouquíssimos leitores, então eu acho também muito bacana e fundamental que existam e que existam mais eventos como esse. Porque oferecer isso de maneira gratuita, né, para que as pessoas possam vir e que isso vire um hábito, porque a leitura também, ela é prazer, mas ela é fruto de um hábito. Aí eu acredito que isso possa, a longo prazo, construir, constituir e começar a formar leitores no Brasil que ainda têm gatinha em relação a isso. A presença de autores na biblioteca pública, ela aproxima aquele que escreve daquele que lê. E dá a oportunidade do leitor conhecer, né, alguém que é de carne, osso, né, que é muito parecido com ele e que é capaz de criar histórias, né, que o fazem viajar a cada leitura. Então, esse tipo de evento de biblioteca é fundamental. É fundamental porque daí podem surgir muitos outros escritores. O leitor pode se aventurar como um escritor. Quando ele percebe que é alguém muito parecido com ele, né, que viu histórias parecidas com ele, então a conversa com o autor, saber um pouco da vida dele, como é que foi a trajetória, faz com que você possa despertar um outro. Eu também posso escrever, né, porque a gente sabe que um bom escritor, escritor, ele é também um bom leitor. Então, tem tudo a ver com a biblioteca pública. E aí Amém. Amém.